Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje, sábado 8 de outubro. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notícias de hoje, sábado 9 de outubro. William Mendonça, às 20 horas. Lembrando que o link das lives estarão na descrição. Comenta e deixe seu comentário se você vai assistir alguma live dessas hoje. Também tem a live Edson e Woodson, especial Dia dos Pais, às 17 horas. Essas são as lives de hoje que eu trago para vocês. Se caso faltou alguma live, deixe aí no comentário. Se inscreva-se no nosso canal e deixe like. Se inscreva-se no nosso canal.